Natural de Três Itílias, no oeste de Santa Catarina, engenheira agrônoma, graduada pela UDESC, com especialização em produção de ruminantes e mestrado em zootecnia. Edilene Steinvanter é presidente da Ipagre de Santa Catarina desde janeiro de 2019 e recentemente foi listada pela revista Forbes como uma das 100 mulheres poderosas do agro. É com ela que a gente conversa agora, prazer, Edilene, obrigado por nos conceder essa entrevista. Como é que você está? Jonathan, olá, é um prazer muito grande poder falar contigo, poder falar aqui com o portal do ST+. E eu tenho que contar aqui, Jonathan, que é uma alegria muito grande porque nós éramos vizinhos em Ponta Serrada, né? De fato! É uma alegria poder hoje estar contigo, né? Conversando sobre trabalho, sobre profissão, e éramos vizinhos há alguns anos atrás. Em Ponta Serrada, no oeste de Santa Catarina, foi inclusive o município que você começou a sua carreira, é isso? É isso, é... Eu, na verdade, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na escola agrícola em Água Doce. Mas eu trabalhei um ano só na escola e, nesse período, eu fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Ponta Serrada. Então, eu fui já no meu segundo ano de formada pra Ponta Serrada e, nesse meio tempo, passei no concurso da IPAGRE, continuei trabalhando em Ponta Serrada. Então, a minha primeira escola profissional, né, se deu como extensão rural aí, no município de Ponta Serrada, no qual eu carrego muitas boas lembranças positivas. Por quanto tempo você trabalhou em Ponta Serrada? Eu tenho uma dificuldade com relação a tempo, há anos, mas eu acredito que tenha sido uns cinco anos por aí. Sim. E no município você era extensionista da IPAGRE, né? Isso. Primeiro fui funcionária da Prefeitura Municipal como engenheira agrônoma e, depois, quando entrei na IPAGRE, continuei em Ponta Serrada como extensionista rural. Trabalhei junto, né, com a Neiva. A Neiva é da área social, eu da área rural, né, minha formação é engenheira agrônoma. Depois tinha, na época, o Maicon, o Argenton, que trabalhou com a gente, o Cleves. E depois que eu saí, então, a Leila, que trabalha até hoje, né? Como é para você estar na lista da Forbes e ser uma das 100 mulheres poderosas do agro? Jonathan, é uma alegria muito grande, mas quando eu ouço alguém falando de mim, que nem você falou agora, eu me pergunto, meu Deus, será que sou eu mesma, né? Porque, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, né, de aceitar, de reconhecer os reconhecimentos. Mas, então, é uma alegria muito grande e eu preciso dizer que é uma alegria que eu compartilho com todos, mas, principalmente, com todos os funcionários da IPAGRE. Porque nada se faz na vida sozinha, né? O trabalho, o reconhecimento que hoje eu recebo, estando na presidência da IPAGRE, ele é o trabalho de muitas mãos, de muitas pessoas. E esse somatório, né, do trabalho de cada um faz com que esse reconhecimento também acabe ajudando em destacar o meu nome por estar à frente dessa empresa. E também divido o reconhecimento, não só, Jonathan, com os IPAGREanos, mas com todos os agricultores do nosso estado. Porque são para eles e são com eles que nós trabalhamos. Dilene, conta um pouquinho da sua trajetória, em quais municípios você trabalhou, como que você chegou à presidência da IPAGRE, antes disso, quais foram as suas atividades dentro da empresa? Então, comecei ali em Ponte Serrada, no Meio Oeste. Depois eu fui trabalhar na gerência regional de Xancherê. Na época eram 14 municípios que faziam parte dessa região, hoje são 17. E depois de um período trabalhando ali, eu assumi a gerência regional. Fiquei por um período curto de tempo na gerência. E nesse meio tempo eu recebi o convite, em 2011 isso, para estar indo trabalhar na sede da empresa, na gerência de extensão rural. Porque a IPAGRE tem duas áreas fins, tem a pesquisa e tem a extensão rural. Então, como minha origem é da extensão rural, eu fui trabalhar nessa gerência de extensão rural. Em 2015, eu recebi o convite, então, para assumir a gerência estadual de extensão rural e fiquei como gerente até 2018, início de 2019, quando eu recebi o convite do governador Carlos Moisés para assumir a presidência. Então, sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, me dediquei para a área técnica, nunca tive, Jonathan, uma vivência política, né? Então, para mim, foi muito grande a surpresa de ser convidada a ser presidente da empresa. Porque sempre é um cargo de uma indicação política. Então, foi uma alegria e, ao mesmo tempo, um reconhecimento que ele é de todos os funcionários. Que sim, de dentro das empresas podem sair pessoas que têm condição de gerir a própria empresa, né? Pois é, eu ia te perguntar como é que foi a tua reação, realmente, quando você recebeu a proposta, né, para você assumir a presidência. O que que passou na tua cabeça na época? Na verdade, eu fui para a conversa sem saber o que seria a conversa. Eu fui para a conversa com o governador pensando que ele queria saber sobre a Ipagre, entender como que a Ipagre funcionava. E, numa conversa, saí de lá presidente, né? Então, foi, assim, num primeiro momento, uma reação, assim, muito rápida. Deu, ok, eu assumo. Mas por que que eu tive essa certeza naquele momento? Porque, como eu já tinha tido a oportunidade de passar, né, conhecer muitos municípios, conhecer toda a estrutura da extensão rural e um pouco da pesquisa, eu sabia que eu estava lidando e eu tinha colegas muito competentes, pessoas comprometidas, pessoas que estariam comigo. E isso nunca me fez me sentir sozinha. Então, eu falei, não, eu vou porque nós temos um time muito bom. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, foi alguns dias para eu entender o que estava acontecendo, mas eu confesso que está sendo uma experiência muito rica, muito produtiva e que muitas pessoas apoiando. Como é que é o seu dia a dia, a sua rotina como presidente da Ipagre? E o que que ela difere em relação aos outros cargos que você ocupava dentro da empresa? É, o dia passa a ter, parece que muito mais que 24 horas, né? Mas eu acho que o que mais muda é que quando a gente está num município, a gente tem a visão do município. Quando a gente está numa região, a gente trabalha muito e tem a visão da região. Quando tu vai para uma ação de Estado, como eu estava na gerência estadual, tu acaba enxergando o Estado como um todo. Quando tu vai para a presidência, não basta enxergar o Estado, tem que enxergar o Brasil. Por quê? Nós nos relacionamos com todos os presidentes das EMATERES, das 26 estados do Brasil. Nós precisamos discutir juntos a política pública da assistência técnica e da extensão rural. Precisamos juntos discutir o rumo da pesquisa no Brasil. Então, ele vai um pouco além do Estado de Santa Catarina. E também a dinâmica de trabalho, dia a dia, quando a gente vem lá do campo, a gente tem algumas dificuldades. Por quê? Eu era extremamente operacional, né? De fazer, de realizar. E sair do operacional, ir para uma visão estratégica, nem sempre é tão fácil. Mas é um desafio que vale a pena, porque a gente sabe que através do trabalho da gente e de um time junto com a gente, a gente consegue ajudar e colocar em realidade muitos sonhos dos agricultores. E também tem muitas viagens, né, Edilene? Você, inclusive, está no Oeste, no Meio Oeste, em Campos Novos, né? No momento que a gente grava a entrevista, você está cumprindo a agenda aí, né? Isso. E junto com isso, né, e eu falo agora especificamente para as mulheres, Jonathan, porque junto com o trabalho, junto com a responsabilidade, nós precisamos conciliar a família, junto com as viagens, tem que conciliar filho, tem que conciliar escola, tem que conciliar casa. E, na verdade, muitas vezes nós, mulheres, não aceitamos alguns desafios porque nos sentimos tão responsáveis, né, pela casa, pela família, pelo filho, por tudo. E nós temos que aprender a dividir essas tarefas e nos apropriar, sim, de liderança, de protagonismo na nossa vida profissional também. Você mora onde hoje? Moro em Florianópolis. Eu, desde 2011, resido em Florianópolis, mas sempre que posso, estou fora de Florianópolis. Gosto de Florianópolis, sim, mas nasci, me criei em cidade pequena e é no interior que eu gosto de estar. Pois é, você é natural de Tresitilhas, do Oeste, né? Tem parentes ainda? Tem familiares no município? Como é que é? Sim, toda a minha família. Eu e minha irmã, que saímos, né, minha irmã foi fazer graduação em Florianópolis, acabou ficando por lá, então nós somos em duas, mas minha mãe, os meus irmãos, né, meu pai faleceu nesse ano, mas todo mundo mora e continua em Tresitilhas e sempre que a gente pode, a gente está juntos. Edilene, quais têm sido as suas principais medidas aí diante da IPAG, desde quando assumiu a empresa? Nós, primeiro, é primar pela capacitação dos nossos funcionários, para que nós tenhamos cada vez mais funcionários preparados e capacitados com as ferramentas ideais e adequadas para desenvolver um bom trabalho. Primeiro, nós precisamos e nos reestruturamos internamente para que a gente possa fazer, junto com as 183 mil famílias que temos no meio rural, um trabalho de qualidade, um trabalho de referência. Depois, nós temos, junto com a Secretaria da Agricultura, a reestruturação das políticas públicas, né, nós tivemos aí exemplos dos últimos anos, a questão da estiagem e trabalhamos intensamente para que a gente possa fazer com que o agricultor consiga ter menores impactos, menores perdas, poder enfrentar um pouquinho mais essas adversidades climáticas. Tivemos recentemente um problema bastante intenso com a cigarrinha do milho, estamos trabalhando fortemente com relação a isso. Outra frente de trabalho diz respeito à condição do Estado com carência ao milho, principalmente as cereais, para a ração, né, somos destaque aí na produção de aves, de suínos, e precisamos ter a matéria-prima para essa ração. Então, estamos trabalhando também muito forte na linha de incentivo aos cereais de inverno, estamos trabalhando no aumento da produção e da produtividade das principais cadeias produtivas do nosso Estado, visando que o Estado de Santa Catarina é um Estado pequeno em território, mas é o quinto maior produtor de alimentos do Brasil, e isso tudo diz respeito à qualificação dos nossos agricultores, diz respeito às tecnologias que a gente acaba gerando e difundindo, que são adequadas para a nossa condição, para que o agricultor possa cada vez mais, que é um desafio, produzir mais, melhor, com baixo custo, com menor impacto ambiental e com renda no bolso. Então, é um desafio muito grande, é nesse sentido que a gente trabalha. E a IPAG, ela está presente nos 295 municípios do Estado, né? Em todos os municípios de Santa Catarina. Isso, nós temos escritório em 292 municípios. Três municípios do Estado nós não temos, mas porque não comportam, né, pelo número de famílias agricultoras. Mas elas são atendidas pelos escritórios vizinhos, dos municípios vizinhos. Então, nós atendemos, sim, a todos os municípios. E além desse trabalho de extensão rural, nós temos nove unidades de pesquisa e quatro centros especializados. Um que fica em Chapecó, que é o Centro da Agricultura Familiar. Três que ficam em Florianópolis. Um é o IPAG de CIRAM, que trabalha toda a questão da meteorologia, da climatologia, né? Dos estudos ambientais. Nós temos o Centro de Aquicultura e Pesca. E nós temos o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Então, e além disso, nós temos 13 centros de treinamento, espalhados também pelo Estado. Agora mesmo eu estou em Campos Novos, num deles. E ali para o Oeste, nós temos ainda Chapecó, Concórdia e São Miguel do Oeste. Bom, falando em treinamento, em capacitação, em novembro agora, né? Será o aniversário de 30 anos da IPAG. E está prevista uma programação de eventos em várias cidades do Estado de Santa Catarina. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os eventos, as atividades que estão previstas lá para o dia 20 de novembro, né? Que vai ser o aniversário de 30 anos, três décadas aí da IPAG. É, a IPAG completa 30 anos de existência, mas na sua totalidade nós somamos muitos mais anos do que isso, porque nós somos frutos do resultado da fusão de empresas, né? Anteriormente, a IMPASC, que era de pesquisa, a CARESC, que era de extensão rural, a CARPESC, que era da pesca. Então, se a gente somar todo esse histórico, né? Vai lá um centenário. Mas, IPAG mesmo, 30 anos. E para comemorar esses 30 anos, nós fizemos uma extensa programação, praticamente em todos os municípios do Estado. Vocês podem acessar o site da IPAG, procurar lá nossos eventos. Concentramos lançamentos de livro, tecnologias, muitas entregas serão feitas agora em novembro, para que a gente possa comemorar junto. Não é comemorar internamente, mas é comemorar o avanço que a agricultura teve ao longo desses 30 anos, e nós nos sentimos parte desse processo. E serão eventos em vários municípios, né? Em todas, atendendo a todas as regiões do Estado, né, Edilene? Isso, estamos muito felizes também, porque muitas câmaras municipais de vereadores estão fazendo atos alusivos aos 30 anos, homenageando suas equipes municipais. Isso nos engrandece muito, porque a valorização de quem está lá no município, trabalhando no dia a dia, é muito importante. Temos dias de campo, temos cursos, várias, 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 várias programações. Edilene, muito obrigado pela entrevista, vou deixar você seguir a sua agenda aí em Campos Novos. Quais serão os próximos compromissos? Então, a partir dessa publicação da Forbes, eu confesso que minha agenda mudou um pouco, né, porque, assim, tive bastante entrevistas, enfim, mas na semana que vem, nós estaremos, né, num encontro regional de mulheres agricultoras no município de Painel, estaremos em lajes, mas parte da semana é uma agenda interna na EPAGRI, com muito trabalho interno, porque nós estamos trabalhando aí na proposição de um concurso público, para que a gente possa fortalecer a empresa. Tem muita coisa sendo trabalhada dentro de casa, para depois sair, né, e nós temos que tirar esse tempo para dentro, para depois fazer os anúncios. Verdade, legal. Edilene, mais uma vez, muito obrigado, você é uma simpatia, e um prazer foi reencontrar e conversar novamente com a minha ex-vizinha, né. Um abraço para ti, e muito obrigado. Jonathan, muito obrigada, e dizer assim, que é um orgulho muito grande ver aquele menino, meu vizinho que cresceu, e hoje está à frente aí do Portal Oeste Mais, fazendo um trabalho lindo, que eu acompanho sim, e com informações sempre, com muita veracidade, e isso traz para nós uma tranquilidade de que sim, a imprensa precisa ser cada vez mais acreditada, porque é através dela que chega para toda a comunidade as informações, e elas precisam ser acreditadas, né. Muito obrigada e um abraço. E o sentimento de orgulho é recíproco, porque também eu fiquei muito orgulhoso de ver uma ponte serradense, uma ex-vizinha, falando da época em que moramos lado a lado, perto, assumindo a presidência da IPAG. Desejo sucesso para ti, e quando estiver pela região, faça-nos uma visita. Tá bom, obrigada, um abraço.